Música Nesta quinta-feira o sol deve predominar em praticamente todo o centro-oeste, o que beneficia o andamento das atividades de campo e também os tratos culturais. O tempo só deve mudar entre a tarde e a noite no estado de Mato Grosso do Sul, e isso após a aproximação da nova frente fria. Mas que de modo geral essa chuva deve ser insignificativa, ou seja, com poucos volumes. A temperatura máxima prevista é de 29 graus em Bonito, 22 em Cristalina, 34 em Rondonópolis e até 32 graus em Juína. Música